E aí minha gente, uma ótima tarde para todos vocês que estão ligadinhos na programação da TV em Tempo. O SBT Amazonas está no ar. Mais uma edição do seu, do meu, do nosso programa. Aqui tem, nessa tarde deliciosa desse sabadão, programa que está fazendo o maior sucesso, Matheus. Com certeza, Manu. Pessoal, sabadão, sabadão, dia de compra, de economizar. E aqui você vai encontrar as melhores promoções, os melhores preços e, sem sombra de dúvida, os melhores produtos para que você possa, lógico, ter o melhor custo-benefício. Nosso muito obrigado a você que esteve conosco nas duas primeiras edições do programa. Show de bola, um sucesso absoluto, não só na televisão, mas também nas redes sociais, Manu. É isso aí, a gente quer contar com a sua companhia, por isso não desgruda daí, ficar ligadinho aqui com a gente para acompanhar as melhores ofertas da cidade. Agora, eu estou sabendo que você foi lá na MM Importadora, é isso? Estive lá essa semana, a MM Importadora, a maior variedade, o maior mix de produtos do centro de Manaus. Pessoal, vamos acompanhar então essa primeira matéria incrível com os melhores brinquedos da nossa MM Importadora. Simbora, roda aí. E aí, minha gente, estamos na Rua dos Andradas, no centro de Manaus, para mostrar para você, olha só, esse mundo incrível que é a MM Importadora. São duas lojas aqui no centro, há 15 anos de atuação em Manaus, são mais de 10 mil produtos. Então, tem tudo o que você procura. São brinquedos, material de expediente, material de escritório, material escolar, cosméticos, maquiagens e muito mais. Já que está chegando o Dia das Crianças, vou mostrar para você diversas opções de brinquedos para você presentear a criançada agora e fazer economia. MM Importadora, não há que tem para você, vem comigo. Gente, variedade incrível de produtos é aqui na MM Importadora. Olha só, esses cestos aqui, dificilmente ficam cheios porque reposição a todo instante e tem produtos com preços que você não vai acreditar. A gente vai mostrar agora? Eu não. Vou chamar o Emerson que está aqui comigo. Emerson, entendi tudo de MM Importadora, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, nesse sábado maravilhoso para você vir fazer suas compras, você da capital do interior do Amazonas, o lugar certo das suas compras é aqui. Agora, atende para a marca, gente. Pelo amor de Deus, é esta marca aqui, Loja MM, é o seu lugar de compras. Vamos mostrar agora nossos produtos na promoção nesse sábado? Olha só, gente, esse kit aqui é o helicóptero, você encontra aqui várias cores para você aproveitar neste sábado a mega promoção de R$ 12,00, sai por quanto? R$ 6,85. E tem mais aqui, a picape, toda criança, todo menino gosta de picape, né? Tem várias cores também, essa picape, olha a promoção dela, R$ 14,75, tá bom? E tem aqui, a moça já está querendo levar aí. Já está levando agora. Olha, tem esse carrinho de pá e tem vários modelos, várias cores também, apenas R$ 2,50, gente, R$ 2,50. R$ 2,50, só R$ 2,50 esse carrinho de pá e tem diversas cores, né? Justamente, é bom para comprar no atacado e revender e ganhar muito dinheiro. Agora, gente... Tem para as meninas também, para quem pensa que é só masculino, não. Tem para a criançada feminina também. Olha só, gente, a banheirinha com a boneca, olha só que bacana, né? Para a sua filha ter e para você revender também. Olha só quanto custa, apenas R$ 7,50. Eu falei R$ 7,50, dá para comprar. Dá para comprar, dá para comprar bem baratinho. Aqui tem as melhores ofertas da cidade, aqui na MM Importadora. Agora, Emerson, não é só brinquedo. Muitas opções de diversos produtos. Perfumaria, artigos de presentes, utilidades do lar. Nós temos também um setor muito especial de perfumaria, gente. É uma quantidade muito grande. São mais de 10 mil itens para você comprar, é claro, tudo e revender e ganhar dinheiro. E olha, que nós falamos aqui, o programa fala também, é verdade mesmo. Você quer economizar, tem que comprar aqui. MM Importadora, o menor preço do atacado aqui no centro da cidade. Vem para cá e vou dar mais uma circulada para ver as melhores promoções para você. Música Estava andando pela loja, que é enorme. Encontrei essa boneca aqui. Já fiquei interessada, porque olha o tamanho dela. Enorme. E, gente, por aí, custa mais de R$ 80,00 a R$ 100,00. Aqui, quem vai falar para você, o preço é o Emerson. Vem aqui comigo. Isso mesmo. Não acredito que é isso mesmo. Para tudo, para tudo. Você que está nos assistindo, presta atenção. Essa boneca, ela fala 72... Presta atenção, 72 frases por aí, é isso mesmo. R$ 80,00 a R$ 100,00. De R$ 60,00 por R$ 39,90. R$ 60,00 por R$ 39,90. R$ 39,90. Você pode comprar aí bastante quantidade. Esse aqui estava cheio, gente. E, ó, está acabando, hein? Então, corre para cá, hoje é sabadão, para você garantir essa mega promoção. R$ 40,00. O endereço certo é aqui, na Rua dos Andradas. E também tem outra loja, nessa mesma rua aqui, da M&M Importadora. Vem para cá comprar baratinho. Vem fazer doação nesse Dia das Crianças. Por que não? Vem aqui comprar barato. Vem aqui pegar os super descontos que a M&M Importadora oferece para você. M&M Importadora, o menor preço do atacado na cidade de Manaus. Vem para cá. Opa, para tudo, para tudo, para tudo. Não sai daí, porque a partir de agora, preço baixo, novidade e os melhores produtos do mercado irão invadir a sua televisão a partir de agora. Pessoal, nós estamos aqui na BMC Tintas, uma das quatro lojas do grupo. Olha, aqui você tem o melhor atendimento, o melhor produto. Você que está pintando a sua casa, dando um up no visual da sua residência, o local certo é aqui. Vem comigo, porque a partir de agora, o preço baixo vai tomar conta do seu televisor. Vem comigo, vamos nessa. Se mora, você gosta de preço baixo? Então pronto, a partir de agora, acorde, porque você vai acompanhar agora os melhores preços de Manaus aqui na BMC Tintas. Nós estamos em uma loja, aqui no Manoa, uma das quatro lojas do grupo. E eu vou falar com a Mites, que entende tudo de preço baixo. Mites, promoção exclusiva agora para o nosso clientaço ali, que está pintando a casa e que não quer esperar o final do ano chegar para pintar, por exemplo, a casa agora. Isso mesmo, Matheus, não espere, não deixe para depois, vamos pintar agora. Nós estamos com promoção da tinta semibrilho da Glasuriche, tá? Alta cobertura, brilho duradouro, fácil de limpar. Apenas R$ 168,50 e ela cobre 280 metros quadrados. Apenas R$ 168,50. R$ 200, mais de 200 metros quadrados, é isso? Isso, 280 metros quadrados por demão. Meu amigo, minha amiga, rendimento, qualidade, preço baixo aqui. Tem mais promoção para você. Essa aqui, por exemplo, essa aqui é acrílico fosco, não é isso? Máxima eficiência. Máxima eficiência ou fosco. Ela também é antimofo, tá? Ótima cobertura, ótimo rendimento. Também faz 280 metros quadrados e está por apenas R$ 129,50. Mite-se qualquer cor, faz na hora aqui, resolve e pronto. Isso. Meu amigo BMC Tintas, representante exclusiva, a única autorizada souvenir, a única revenda autorizada souvenir em todo o Amazonas, não é isso? Isso, correto. Agora, para falar de souvenir, aqui a gente entende, aqui vocês entendem de souvenir, né? Vem para cá, vem comigo, vem cá, vem cá, vem cá. Essa aqui, o que é, Mites? Essa daqui é o fosco completo, que é a famosa completona. Tinta fosca, lavável, sem cheiro, seca rápido. E ela está também a partir de R$ 280,00 e faz 342 metros quadrados por demão. Você anotou aí, meu amigo, mais de 300 metros quadrados por demão. Se você for contar aí, vai sair mais de 600 metros quadrados na história toda, não é isso? Passa a primeira, passa a segunda. Agora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essa tinta aqui, meu amigo, eu estou apaixonado por essa tinta. Vem cá, vem cá, vem cá você, vem cá você. Olha aqui, essa tinta aqui é proteção total. Está quanto, Mites? R$ 320,00. R$ 320,00. Essa tinta aqui, ela é incrível, né? Isso. É uma tinta para tratamento, Matheus. Por isso que ela diz proteção total. Então, ela cria uma película plástica, né? 100% elástico, né? Ela acompanha as microfissuras, né? Isso faz com que não mostre as microfissuras na parede. Você está gravando já? Pessoal, nós estamos aqui. Eu estou assim, estou maravilhado com os preços aqui. Eu já comprei os meus produtos com o melhor preço de Manaus. BMC Tintas, são quatro endereços para você da Compensa, para você aqui do Manoa, para você lá da Cachoeirinha e para você do Jorge Teixeira. Sempre um baita atendimento e o melhor custo-benefício de Manaus. BMC Tintas. Dona, valeu então. Obrigado, pessoal. Deixa eu levar minhas coisas aqui para casa, né? Se entrega em casa, né? Valeu, pessoal. E aí, pessoal? Estou entrando aqui na 19 Informática para falar para você que a loja essa semana está cheia de promoções imperdíveis. Eles prepararam ofertas especialmente para o Dia das Crianças. Vamos lá sem perder tempo? Vem comigo agora. A 19 Informática não é que tem para você. Vem cá. Eu falei para você que aqui é o lugar certo para você adquirir e comprar o presente do seu filho neste Dia das Crianças. E falando em Dia das Crianças, o pessoal aqui já está todo mundo personalizado, preparado para a campanha, que está cheia de ofertas, né? É isso, Nádio? É isso mesmo. Olha, a gente está com essa grande oferta aqui, que é o Tablet KidPad Multilaser. Ele é um tablet de alta performance, já vem com processador quad-core, 8 GB, Wi-Fi, para você baixar seus jogos, acessar a internet, fazer tudo aquilo que um tablet de alta performance e qualidade tem. No caso aqui, você vai ter o Tablet Star Wars e o Tablet Avengers, que ele vem todo personalizado, vem com capa de proteção, vem com vários acessórios e você pode tanto baixar jogos, como acessar a internet, com tudo com alta performance. Essa capa aqui é emborrachada, ela oferece segurança para você deixar um tablet para o seu filho brincar, sem correr risco de cair, quebrar, não é isso? É isso mesmo, ele vem com essa capa de proteção, que é justamente para aquela criança que não tem ali um certo cuidado, dá aquela proteção a mais para o tablet. E, ó, esse tablet está na oferta hoje de R$ 399, de R$ 429, a gente cortou esse valor por R$ 399, você parcela aqui em 4 vezes sem juros. E tem mais ofertas neste sabadão para o dia das crianças, que é esse headphone aqui, que é um fone de ouvido com microfone, não é isso, né, para aqueles apaixonados por jogos? É isso mesmo, olha, esse é um, praticamente a marca melhor do mercado, que é a Razer. Esse fone é o Kraken Pro V2, que é um modelo recente agora da Razer. Esse modelo, ele oferece alta performance de som e estéreo, que você praticamente nunca vai esquecer. O valor, Nadson? Ele está saindo a R$ 429, e você parcela em 4 vezes sem juros nos cartões. R$ 429, ou até 4 vezes em todos os cartões, não tem juros, o importante é esse, você parcela e não paga juros em qualquer desses produtos que a gente está mostrando aqui agora. E tem outra promoção que está valendo até o final do estoque, não é isso, Nadson, que é esse HD externo? Isso mesmo, olha, esse HD externo é o modelo da CiaGate, é o HD de 1TB USB 3.0. Esse HD, ele oferece 10 vezes mais rápido de velocidade. Você tem um espaço de 1TB, que é um espaço bem grande para você armazenar seu arquivo. 329 ou até 3 vezes, né, Nadson? Isso mesmo, 329 e você parcela em até 3 vezes nos cartões sem juros. Uau, 19 informática Manu se arrebentou nessa matéria, hein, tem tudo para o nosso dia a dia por lá, não é isso? Todas as novidades do segmento de informática, o local certo é 19 informática. Para anunciar aqui, ser um parceiro do Aqui Tem, fazer o maior sucesso é muito simples. Fácil demais, pessoal, é só entrar em contato com a nossa área comercial, marcar uma visita e quem sabe sábado que vem eu e Manu estaremos na sua loja fazendo aquela festa e lógico, fazendo você vender muito mais. É isso aí, a interação com a nossa produção não para, é 24 horas, o número do nosso WhatsApp é esse aqui, manda sua mensagem, deixa aquele like no Facebook e também segue a gente no Instagram nesse endereço. Pessoal, intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais, com muito mais Aqui Tem, com as melhores promoções de Manaus. Fica aí, até já!